A todo instante, passageiros chegam e deixam o aeroporto de São Luís. A Aurina, por exemplo, está indo para a Fortaleza com a família curtir os dias de folga. Curti com toda a família e a galera. Sair da rotina ajuda a descansar, descansar a mente, a relaxar. O Gurgel passou a semana inteira em São Luís. Agora está voltando para casa para aproveitar o feriadão. Estava aqui em São Luís a trabalho, vim na segunda-feira, estou retornando para curtir o feriado com a família. É chegar, pegar o carro e ir para a casa da praia. Feriado é sinônimo de descanso para uns e de trabalho para outros. Esse é o caso da digital influencer Tainara Oje, que nesta quinta-feira embarcou para a cidade de Blumenau. Minha família toda foi para Barreirinhas, passar o feriado lá. Eu estou indo trabalhar, passar dois dias lá em Blumenau, mas estou empolgada porque ainda não conheço. Então, assim, estou indo mesmo emocionada. O aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado deve registrar um aumento de 1,52% na movimentação de passageiros nesse feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. A expectativa é que até segunda-feira o terminal receba cerca de 36 mil viajantes entre pousos e decolagens. Neste mesmo período, ano passado, o movimento registrado foi de 34.206 passageiros. De acordo com a Associação Brasileira de Agências de Viagem, dois estados, um da região norte e outro da região sudeste, são os destinos mais procurados neste feriado. A festa católica, que é Belém, com o Sírio de Nazaré, e a cidade de Aparecida, no interior de São Paulo, que é homenageia onde tem a igreja de Nossa Senhora Aparecida. Então, o feriado proporcionou às pessoas esses dois destinos. Para quem não interessa por esses dois destinos, o Ceará é bem perto e as pessoas aproveitam para conhecer lugares próximos de São Luís.